A partir de agora, através do estúdio Gino Mix, programa Linha Aperta, apresentação Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos no ar, faça chuva ou faça sol, está chovendo lá na Praça da Matriz de São Roque, hein? Hoje a gente mudou tudo no estúdio, primeiro eu estou tentando achar a câmera que eu estou, são muitas câmeras aqui. Estamos juntos hoje, estamos juntos aqui, hein? E o Zé Fernando está numa briga ali, vai entrar um gemidão qualquer hora, hein? Não entrou, mas eu estava vendo se estava no ar, está direito. Está no ar? Está, está no ar. No meu não está. No WhatsApp, está em tudo quanto é canto. É, não vou mandar o nome da empresa, não. Vamos fazer, olha só, rapaz, hoje está aparecendo a Santa Ceia aí, rapaz. Quem vai ser o traidor? O Judas já não veio hoje, o Judas já não veio. Está meia a ceia, meia a ceia. É, Pedro, Pedro negou Cristo três vezes, mas depois fez as pazes. Estamos em sete, é. É, então teve mais que traiu, hein? Faltando um pouco ainda. Os traidores já foram tudo para fora. É, teve mais, hein? É, sabe o que dizem, viu, Zé? Eu sei que ia muito na igreja, que os apóstolos ficaram meio chateados aí, porque Cristo apareceu quando ressuscitou primeiro, quando ele ressuscitou, apareceu para Maria Magdalena, né? É, primeiro para as mulheres, e ele dava uma atenção especial às mulheres, às crianças, né? E não tinha, é, e aí ela foi contar lá, diz que os apóstolos ficaram, é, porque para ele, né? É, São Tomé falou assim, só vendo para crer. Aquela que nós falamos aqui do perfume, né, que é caríssimo, que é uma mulher que passou nos pés de Jesus e tal, e todos os apóstolos falam, pô, vai gastar uma... Esse perfume é caríssimo, vamos vender e dividir o dinheiro aí para comprar. Ah, é verdade, é verdade. Mostra a imagem de que está todo mundo aqui no programa hoje, ó, tem 35 caras aqui, mais 12, para não esperar, e eu e Zé conversando aqui como se não tivesse ninguém. Vamos ficar meia hora, nós temos uns convidados aqui também e tal. É, vamos começar o programa agora. Vamos começar, deixa eu pegar o Boa Tarde do Zé Fernando Rabichini. Boa Tarde, Zé Fernando Rabichini. Boa Tarde, Wander, boa Tarde, amigos. Amigos, foi bem, foi bem. Foi bem, né? Você guardou o nome de um deles. Bem, amigos, todos eles, eu sei, mas eu vou deixar para você. Isso, tem um que é internacional. Tem, tem nome internacional. Mas e aos nossos queridos internautas também, um grande abraço. Tá, e por que que tem um monte de gente hoje aqui para a nossa alegria? Porque a gente está recebendo aqui... A cambada de gente fina. É, estamos recebendo aqui o pessoal que faz parte aqui do Espaço Municipal de Artes e Cultura, o EMAC de Mairi. Então, eu estou aqui com o meu amigo, ele tem um nome chique, hein? Michael Adam Oliveira Fus. E ele gostou... Claro que já fizeram essa pergunta. Por que Michael Adam? Boa Tarde. Boa Tarde, tudo bem com vocês? Boa Tarde a quem está nos assistindo. Eu acho que é para pôr um pouco de respeito, pelo menos. Não, não, não. É, o meu pai achou que eu ia ser jogador de futebol, coitado, né? Aí o Galvão Paulo falou... Michael Adam! Eu já nasci logo com as pernas tortas. Já saiu errado, já, né? Não, mas Garrincha... É, então, eu acho que todo mundo... A esperança era essa. Eu joguei futebol com uns oito anos e o meu professor, ele gostava por causa disso. Fala que eu sou canhoto, né? Então, já tinha que ter todo aquele negócio de... Ah, não, vai lá. Garrincha com a perna direita era bom. Imagina um Garrincha canhoto, hein? Então, todo mundo apostava em mim, mas putz... Não vingou? Não, não. Seria o Pelé. Bem músico, né? E aí, Michael Adam. E todo mundo pergunta por que Michael Adam, né? É, quando pergunta, né? Porque primeiro passa o processo do nome, né? Como que é o seu nome? É Michel, Machael, Micael, Miquel... Os caras chamam você muito de Michel? Quase todo mundo. Na verdade, me chama de Michel, na verdade, né? Michel... É, o pessoal vai passando, passa, assim, a vista no nome, né? Michel, não sei o que... Senhor Michel. Aí você não atende. Às vezes, quando pega lugar assim... Hoje eu corrijo um pouquinho, assim, o pessoal não gosta muito, né? Mas eu lembro que antigamente a gente ia fazer alguma coisa, principalmente a apresentação. Aí era Michel Adam. Putz, caralho. E com vocês, Michel Adam. É o sonho do meu pai, ficou igualzinho, você viu, né? Eu tenho um amigo lá em Itu, o nome dele é Zinho. Apenido, né? E é Zinho do Violão. Fazia um programa sertanejo lá na Rádio Convenção. E ele ficava a pé da vida quando ele ia cantar numa quermesse lá em Itu. E o pessoal anunciava, né? E com vocês, o cantorzinho. Cantorzinho, caramba, né? Bom, mas deixa eu apresentar toda a turma. Só apresente aqui suas credenciais. Você veio de crachá e tudo, para eu acertar aqui. Está em horário de serviço, não está? Mostra o crachá aí, ó. Coordenador dos cursos do EMAC. Espaço Municipal de Artes e Cultura. O que faz o EMAC da Prefeitura de Mairinque? Então, na verdade, o EMAC é só um nome, né? Então, a gente já teve Marte, Elan, vários nomes. E a gente vai se adequando com isso. Quem comanda todo esse processo, para nós, é a empresa terceirizada, a MV. Então, por isso que eu vim com o crachazinho bonitinho aqui. Aqui em Mairinque, não sei se seria todo o Departamento de Cultura, parte do Departamento... Aqui é Departamento mesmo, né? Aqui é Secretaria, né? Não, aqui é Departamento. Então, a Cultura é Departamento da Secretaria de Educação. Exatamente. E aí tem uma empresa que presta serviço. Exatamente. Na verdade, é assim, quase todos os processos... Eu trabalho... Vou trabalhando, assim... Tive a oportunidade de trabalhar em outros, e sempre é assim. Com processos licitatórios, e hoje a gente está trabalhando com a MV, né? Que é a empresa que trabalha conosco em relação à parte. Na verdade, é um grupinho do Grupo Ergo Qualy, né? Então, eles fazem todo esse trabalho e nós trabalhamos para a MV. E aí presta o serviço para a Departamento de Cultura. Você é contratado, e aí nós vamos apresentar aqui o time que está aqui. Por exemplo, Leandro Osti, está aí? Não pode falar Leandro Osti, né? É Osti. Você está... Deram o microfone para você? Dá o microfone para ele. Olha lá. Esse, esse. Deixa eu pegar. Ô, ô, Leandro, qual que é a sua função? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Minha função é ser professor de violão, guitarra e contrabaixo. Opa! Três instrumentos que o Zé Fernando domina. Aliás, ele domina quatro. Você conhece o ukulele? Conheço, conheço. Então, é um especialista em ukulele. Eu não sou especialista, aliás... Porra nenhuma! Aliás, eu estou precisando de um professor. O professor faz dois anos que parou da aula e eu não tenho... Se você souber de algum professor de ukulele, por favor, pode me indicar aí. O ukulele, que a gente falou outro dia, é um tipo de um violão, um cavaquinho, né? O ukulele. E o Zé, o violão, ele toca, toca a guitarra. Quem toca violão, toca a guitarra? Ou é muito diferente? É diferente. Assim, eu fiz aula dos dois porque, assim, a parte técnica é diferente. A afinação das cordas é a mesma. Então, o pessoal acaba confundindo. Ah, quem toca um, toca o outro. Mas não necessariamente. A parte técnica é diferente. Senão, não tinha lógica se ter dois instrumentos iguais, né? Você vê. E contrabaixo também muda muito? Muda. Muda. Muda totalmente, né? É, então é isso daí, né? E... E contrabaixo, você ia tocar um pouquinho. Ah, é? Sim. Poxa, aí. Então, uma coisa ele toca. E você dá aula... Porque aí, explica pra gente. Tem o polo. Então, você tem um polo aqui no Granada, tem um polo no Jardim Cruzeiro. Tem mais algum lugar? No centro da... Em CEMEC, né? Aí, no centro, é o CEMEC. E você dá aula nessas três unidades? Eu só venho aqui na Barreto e também lá no Jardim Cruzeiro, né? Que é os cursos de música, né? Que é dos instrumentos. Daí, eu venho aqui, atendo o pessoal daqui e o pessoal do Jardim Cruzeiro também. Que legal. E quem quiser aprender a tocar? Por exemplo, o Zé Fernando gostaria de aprimorar o tocar baixo. Aí, como é que ele faz? Ele procura... Tem sempre vagas? Como é que funciona? Quem que... Não sei se você, o Leandro ou o Michael. Então, é... Hoje... Temos vagas? Então, nós trabalhamos hoje com o sistema de matrículas a cada seis meses, né? E, antigamente, tínhamos listas de espera e hoje a gente não trabalha mais com o sistema de espera. Esse ano, eu criei para a galera um link online. Então, nos prazos determinados que a gente passa, a pessoa pode se inscrever pela internet, pode fazer pelo computador, pelo celular. É super simples, né? Agora, o nosso próximo nível de matrículas é na primeira semana de julho, de 1 a 5, né? Que vai ser divulgado agora. Primeira mão para vocês aqui, hein? E depois manda para a gente também. Isso. Porque daí a gente pega, faz o preparo, porque são duas linhas. O primeiro é a rematrícula dos alunos que já estão. Atualmente, nós estamos com 600 alunos. Acabei de fazer. Eu ainda. 600? Isso. E é o número que caiu. Porque a gente, o ano passado, tinha mil alunos, né? Que era um número bastante grande. E aí a gente foi, alguns professores acabaram se desligando. E aí a gente foi reduzindo e adequando, porque nem sempre quantidade é qualidade, né? Então, hoje a gente está com 600 e temos algumas vagas disponíveis, porque já está próximo das matrículas, né? É natural. Vem uma linha e sempre vai caindo. Mas a gente consegue estabelecer mais ou menos nesse nível. E aí vão ter vagas do quê? É violão? Guitarra? Cara, deixa eu pegar aqui. Você pega a lista aí. Se mandou para mim também. São 16 cursos que hoje a gente tem. 16 cursos. Isso. Já vou chegar em vocês aqui, tá? Nós estamos com 10 professores, né? Todos trabalham para a MV. E hoje nós estamos trabalhando com dança de salão, mix dance, coral. O que é mix dance? Mix dance é como se fosse uma aula de coreografia, né? Eu falo o pessoal que são coreografia... Eu falava que era coreografia para músicas atuais. Mas, como o nosso tema do ano é década de 70, década de 80, aí virou coreografia, só porque a gente abriu... Sim, na Dancing Days, aquela que a gente via a Sônia Braga dançando... Tem aquela música lá, Saltiço... Gostava de novela? Sempre gostei de novela. Não gostei dessa última, o Sétimo Guardião, acho que foi fraca, mas essa dona do pedaço aí, eu já estou ligado. Está indo bem. Acho que essa daí dá liga. Eu não tenho canal aberto em casa. Ah, é? É, pelo menos na minha televisão, é tido do cara. Não, não, não. Agora é chique falar, eu não assisto canal aberto. Não, não é chique, não. É culturalmente interessante. Porque dizer que assiste aqueles programinhas daquele tempo lá, os programinhas da tarde, então, em casa eu proíbo. Filho, neto, não assiste. Na minha televisão, não. É proibido. Olha aí. Não, não, não. Não tem nada de chique, não. Presta atenção, assista. Pra você ver. Eu estou certo. Eu assisto tudo, pô. Tá, tá aí. Deixa eu ver. Então, fala pra lá, doutros cursos. A gente tem que chegar na ponta aqui. Até chegar no menino aqui, o cara vai cansar o braço. O ano que vem, só. Então, nós temos o Mixedance, o Coral. Essa é uma pergunta, inclusive, que o Espoleta está fazendo aqui. Ah, o Espoletinha está perguntando aqui. É pra saber os horários, os cursos e tal, papapá. Ah, sim, é. Os horários, a gente consegue mandar, assim, uma linha depois nas matrículas, né? Porque são bastante diversificados. Mas, assim, no termo geral, a gente tem curso das 8 da manhã até as 10 da noite. Poxa, então vamos lá. Continua falando. E aqui na região da Vila Barreto, que faz parte da pergunta dele também. Então, aqui... O que tem aqui, tem lá. Não, não. Na verdade, os núcleos, eles acabaram se dividindo de uma forma meio natural. Então, assim, deixa eu só acabar de falar aqui os cursos. Isso, vamos lá. A gente não quer atrapalhar você. Fica à vontade. Às vezes, o repórter atrapalha. Tem o teclado, violão, tem viola, balé, violão, baixa e guitarra, jazz, expressão corporal, dança de salão, que também está junto aqui, porque são dois professores que dão, dança do ventre, teatro, fotografia e bateria. Quando você falou dança do ventre, o Zóio do Zé Fernando... Pode assistir as aulas? Pode assistir. Mas deu uma estalada, o Zóio do Zé Fernando. Olha, essa aí eu vou contar pra dona Sônia. Eu trabalhava, quando eu trabalhava em São Paulo, uma das unidades minha tinha dança do ventre. E, normalmente, elas têm uma barriguinha. Não é aquela barriga de tanquinho. Eu sempre assisti. É muito bonito. Chegava atrasado em casa? Não, não. Era tarde, não tinha problema nenhum. Mas é muito bonito a dança do ventre. É muito bonito. É bastante interessante mesmo. É bem, bem, bem legal. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu só pegar o boa tarde aqui também do professor Danilo. Danilo Lima. Você é da família Lima também? Não. Então, na verdade, eu não sou professor. Eu estou com eles. Ah, você está cantando. Daí eu participo... É que eu vi você cantando mensais. Estava cantando tão bem que eu conheci o cara e o professor. Não, ainda não. Eu chego lá. E você aprendeu a cantar lá no curso ou já chegou cantando? Na verdade, eu fiz violão com o Leandro. Você é professor dele? Professor de violão. Depois eu fiz aula de canto separado. E agora eu estou com eles. E agora está cantando. Eu chego e eu vou. Poxa, que legal. E deixa eu chegar aqui agora com o infantil aqui, né? Acho que é a categoria dele. Quarta do menor, assim. Vamos começar aqui, falar com o meu amigo Laercio Carlos Stefanini. Tudo bem, Laercio Carlos? Tudo bem? Tudo. Desculpa demorar até chegar aqui, né? Obrigado. Você tem quantos anos? 14. 14 anos. E há quanto tempo você está tocando o violão? Não me engano, acho que 3 ou 2 anos, né? 3 ou 2 anos. E como é que você ficou sabendo que tinha esse curso na prefeitura de Mairink? Apareceu no Facebook e, na verdade, minha primeira intenção era tocar sax. Sax? Sax não tem lá, né? Não. Tem no Projeto Guri. Ah, Projeto Guri. Que atende no mesmo espaço que o nosso. Ah, tem aqui em Mairink também. Sim. Aliás, vai continuar o Projeto Guri, né? Porque teve uma informação aí. O Xixi, graças a Deus, já caiu. O João Dória falou. É, houve uma pressãozinha para que ele voltasse atrás, né? O intuito era isso. Como eu falo inteligentemente, ele voltou atrás. Às vezes, voltar atrás é uma questão inteligente. É, como eu falo o ídolo do Zé Fernando, o Frei Beto, o ídolo do Zé Balaio, o governo é que nem feijão. Só funciona na panela de pressão. Em determinadas situações, concordo plenamente. E aí você viu, gostou e já está tocando legal? Ah, estou tocando aqui, bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se você está indo bem. Já está jogando com os profissionais. Já está? O que você vai tocar para a gente? O que você poderia tocar aí? O que você sugere aí, professor? Um solo, por exemplo. Na verdade, ele é aluno de guitarra. Ah, você é de guitarra? Não, mas ele é meio multiuso. Quando precisa, ele toca baixo, ele toca violão. Ele toca baixo, toca alto. É, toca baixo, toca violão, toca guitarra, toca ocarina com o instrumento dele. Como é que é esse instrumento? Ocarina. Espera, eu vou perguntar para o nosso especialista. Eu não sei, não sei. Como é que é esse instrumento? Qual é? Qual é? Ocarina. Ah, o cara tinha uma pessoa chamada Karina e falava, Ocarina, né? Como é que é esse ocarina? Espoleta, põe aí no Google aí, ocarina. Precisamos achar. É percussão? É de sopro? Como é que é isso? É um instrumento de sopro, onde, quando mais buracos você tampa, mais grave fica o som e, assim, vai fazendo várias escalas de notas. E é um instrumento que eu uso bastante, até. Eu gosto. Alguns falam que é difícil. Ele queria fazer saques, então, ocarina está meio no sopro aí. Ocarina. 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 Só a Karina. É, a Karina. Então, é ocarina. Você vai achar uma foto. Então, é um instrumento. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Parece uma gaita. Ocarina. Você já pesquisou? Não. Alguém falou isso. O sumaceto já falou. Esse cara é rápido, hein? Parece uma gaita, é verdade? Parece um pouquinho. Aí ele já veio falar como um caramujo. Olha lá. Aqui lá é ocarina mesmo. Ah! Também lembra... De dois buracos. Também lembra um ET, né? Uma coisa de outro planeta, assim, né? Pô, Edu, o que isso é? É metal? O que é isso? Louça? É, costumam a fazer de qualquer tipo de material, como madeira. Mas o que eu mais acho é louça. Louça. E tem... Cada buraco lá não tá numa posição... Cada um ali tem uma posição pra dar um som diferente. Não é que o cara resolveu fazer oito buracos ali, não. Cada um tem uma posição certa, né? Cada um tem uma posição certa. Na verdade, esse instrumento, ele é de um jogo de videogame. Por isso que ele é famoso. Na verdade, o pessoal gosta dele por causa do jogo do Zelda. É. É um jogo antigo do 64. O jogo de Nintendo 64, Talente of Zelda, Ocarina of Time. Você vê? O Zé Penoni tá ouvindo aqui, ele toca flauta muito bem. Daqui a pouco ele vai dar um pitaco aí sobre a Ocarina. É, Ocarina. Pô, legal esse instrumento. Tá vendo? Eu não gosto de videogame, por isso que eu não conheci. Videogame também é cultura, você viu, cara? Também, também. Você vê? Eu nunca tinha ouvido falar nesse instrumento, cara. Então, o que você vai fazer um solo pra gente aí? Ah, eu não gosto muito de me aparecer, mas eu vou... Ah, é o mídia, é o mídia. Você quer que eu fique de costa? Não, mas um pouquinho se toca. Você avisou a família, né? Ah, minha família sabe que eu toco. Então, você avisou lá. Tem namorada? Tomei toco ultimamente. Tomei o quê? Tomei gaia. Ultimamente também. Tomei toco. É no basquete que o cara vai lá e tá. Agora você tá meio gaia? O que é meio gaia? Sabe quando seu amigo pega o garoto na tua frente? Você chegou atrasado? Você chegou atrasado? Chegou atrasado. Não, na verdade... Só fala bem pertinho. Acho que foi por vingança mesmo. Epa! Você tá de olho na menina e o cara vai lá e se antecipa. Uhum. Pra sacanear mesmo, né? Pra sacanear. E é sempre aquele bonitão, aquele que tem... Pior que às vezes não, né? Não. Não, pior que ele é um dragão e é meu vizinho. Nossa senhora! Casos de família. É polêmico, é polêmico. Vamos tocar, vamos fazer o solo. Vamos tocar, faz o solo. Mas sabe que os caras frustrados são os melhores músicos, né? Porque se o cara estivesse namorando, ele ia estar namorando. Não ia fazer nada. Agora ele tocando, ele tá... Na sofrência, sai as melhores músicas, né? Né? Você pode ver que a música sempre fala Tô sofrendo de madrugada. Não tem assim, eu tô feliz, eu tô na boa. Não, porque a mulher ia falar assim Para de ficar tocando esse negócio e vem pra cá, né? Vem de violão e vão comprar um carro. É. Vai, vai. Que música você vai fazer um solo pra gente aí? Faz em homenagem a ela. No fim, ela assiste o programa e Larga o cara e volta pro centro. Faz assim, você que me deixou o solo. Eu vou tentar tocar a música do sol. O sol. O sol. Pra alegrar esta sexta-feira chuvosa. E você vai junto também? Vai aí, faz junto aí. E a espuleta, já tá tudo bem aí? Deixa eu ver um pouco a sua... Quanto chama isso aqui? O palheta. Ó, legal, hein? É isso aí. É só instrumental ou tem... Canta. Canta também? Olha aí. Opa, e como é que chama a música? Sol. O som. O sol. De quem é essa música? Vitor. Eu tô dizendo que eu tô no mar. Zé, Fernando? Conhece essa música? Não, não conheço. Acho que você vai lembrar dela. Você lembra? Deixa eu começar, deixa eu começar. Tá bom, vamos lá. O sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Já? Bem Pô, eu gostei Aí eu lembrei, lembrei dessa música aí Pô, legal Aí até o Ednelson Mazeta, que é um especialista em tudo E falou, deve ser a música da Melanina, né? Essa mesmo Melô da Melanina É, legal, gostei Gostou E você não canta? Não, cadê o microfone pro cara aí? É, tem algumas exceções Como no ano passado Eu tava meio que apaixonado por uma garota E eu esforcei bastante pra cantar Então, veja bem Se tem que gravar É, vou dizer uma coisa E público E público? Não, porque ela faltou no dia Eu gostei desse cara Eu gostei desse cara, viu? Ele é sincero Você não deve ser de raiz É, eu vou dizer uma coisa pra vocês Mulherengo pra cá De raizão mesmo Você vivia cantar aquela música do Altemar Dutra Sentimental Eu sou lá Qual foi a música que você cantou lá pra menina? Se eu não me engano Eduardo e Mônica Se você cantar essa música Acaba o programa Porque é comprido a parcaria Canta um pedaço Até o tempo Que ele falou que ele jogava futebol de botão com a avó Até ali Porque se você for Até que esse ano eles vão viajar Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação Acabou o programa Vai sair o filme, né? Não sei se já saiu Acho que já saiu o Eduardo e Mônica Vai ter o filme Vai, vai Tá gravando Tá gravando Se a música é longa Imagina o filme Três horas de duração Não, mas as músicas do Renato Russo Ele tem músicas Era como o Bob Dylan Aquela Faroeste do Caboclo Era pra Lauda Nossa, aquela música lá Bob Dylan era a mesma coisa Era por Lauda Ele começava a cantar hoje Três dias depois Chegava no final E ganhou o Nobel de Literatura Exatamente O Nobel de Literatura É tipo de coisa assim É que hoje você escreve na internet Não tem problema de papel Mas pra ele fazer música Era igual toalha de banheiro Duas flores não são suficientes Ele precisava de uma Bastante Então se segura pra ele Pra ele cantar O Eduardo e Mônica Canta um pedacinho De Eduardo e Mônica Porque não dá pra você Segurar o microfone E tocar Ah, se faz Sua chance, hein, meu Ah, ele quer Ele vai Ah, mas você vai tocar Lembra a letra de cor Você quer que eu arrume a letra pra você? Não, não Você quer a letra? Você quer pegar no celular? Hoje é fácil Hoje você pega no celular Mas essa música Tem algo especial pela música Se cantar essa música Nunca mais casa E nem namora, viu Quem um dia irá dizer Que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão? Eduardo abriu os olhos Mas não quis se levantar Ficou deitado E viu que horas eram Quanto Mônica Tomava um cunhaque No outro canto da cidade Como eles disseram Eduardo e Mônica Um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo Pra tentar se conhecer Carinha do cursinho Do Eduardo que diz Tem uma festa legal A gente quer se divertir Festa estranha Com gente esquisita Eu não tô legal Não aguento mais birita E a Mônica riu Quis saber um pouco mais Sobre o boyzinho Que tentava impressionar E o Eduardo Meio tonto Só pensava Vem pra casa É quase duas Eu vou me ferrar Eduardo e Mônica Trocaram telefone Depois telefonaram E decidiram se encontrar O Eduardo Sugiriu uma lanchonete Mas a Mônica Queria ver o filme do Godin Então se encontraram Então se encontraram no parque A Mônica de moto E o Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho Mas melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica Era nada parecido Ela era de leão E ele tinha dezesseis Ela fazia medicina E falava alemão E ele ainda nas daulinhas De inglês Ela gostava do bandeira E do pau Raul Van Gogh Dos mutantes De Caetano E de Rambu O Eduardo Gostava de novel E jogava futebol De Botão Com seu avô Ele falava coisas Sobre o Planalto Central Também magia e meditação E o Eduardo Ainda tava no esquema Escola, cinema Clube, televisão E mesmo com tudo diferente Vem o medo De repente Uma vontade De se ver E os dois Se encontraram Todo dia A vontade Crescia Como tinha de ser Eduardo e Mônica Fizeram natação Fotografia Tiago Atesanato E foram viajar A Mônica Explicava Pro Eduardo As coisas Sobre o sol Terra Água E o ar Ele aprendeu A beber Deixou o cabelo Crescer E decidiu Trabalhar E ela se formou No mesmo mês Que ele passou No vestibular E os dois E os dois Comemoraram Juntos E também brigaram Juntos Muitas vezes Depois E todo mundo Dizia Ele completa Ela e vice-versa Que nem feijão Com arroz Construíram Uma casa Uns dois Anos Atrás Mais ou menos Quantos gêmeos Vieram Batalharam A grana Segularam Legal A barra Mais pesada Que tiveram Eduardo E Mônica Para a vasilha E a nossa Amizade Dá saudade No verão Só nessas Férias Não vão viajar Porque o filhinho Do Eduardo Tá de recuperação E quem irá dizer Que existe razão Nas coisas Feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão É isso aí Parabéns, cara Gostei Ele vai para o trono Ou não vai? Vai Cantar a música Do Renato Russo Não é fácil não E outra coisa Ele tá com o peito Meio travado E outra coisa Ele canta Mascando chiclete Você viu? Tô com chiclete Ele jogava Para os cantinhos Pô, mas legal Olha, acho que é isso Muito legal Da gente ter a participação Aqui tá o Laércio Carlos Mas tem 600 600 alunos 600 alunos Porque entre crianças E adultos Isso é uma coisa Muito importante Participando De um evento cultural Comparo como você garimpar Você vai achar uma pedra preciosa Aí Depois, claro Que você vai ter que lapidar E tal Mas olha aí É um talento Que tá surgindo aí Com 14 anos Começou faz 3 Desde os 11 Ele tá Tá vendo? Tá dentro de uma Expectativa muito grande De sucesso Do que vocês fazem Com certeza Então E o importante é isso É igual quando se tem Uma atividade esportiva Não é que você não tá lá Pra encontrar um jogador De futebol Alguém que vai Não Se pintar um jogador de futebol Alguém que vai seguir Na carreira como jogador de futebol Tudo bem Mas o objetivo é ter ali A recriação A integração social E isso conta muito Depois você pode seguir Outra carreira Advogado Se não der certo na vida Vai ser jornalista Vai fazer programa no Facebook E tal Mas pelo menos Esse convívio É muito legal Vale a experiência Pra todo mundo Por exemplo O Danilo O Danilo Tem uma outra atividade Ou você consegue tocar Se tá tocando já Em bares Não, não Eu trabalho Faço música como hobby mesmo Você faz o que? Trabalho na padaria Ah é? É Aí você faz pão É Pão é bom, né cara? É bom Pão Fala a padaria Pra gente passar lá Padaria Estrela Conheço Pois é É aqui no Não, não, não É uma estrela Do barbeleiro É o time É você virando aqui Nova Mairinque Ali na Avenida Bitsuki Por ali Na verdade Eu trabalho aqui na Granada Mas tem aqui também Mas tem outra Não tem lá? Tem Isso Lá é uma loja Que a gente só produz Ah tá Eu já fui comer lá Muito boa a padaria O suco lá É muito legal Muito legal Eu gostei da padaria Tem umas mesinhas Estacionamento ali na frente Isso mesmo Pois é Isso E você Você é professor, né Rafael? Rafael não Rafael vai entrar já, 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 já Leandro, você Já vai entrar, Rafael Calma aí que você vai entrar, Rafael Se quiser sentar aqui no chão Já dá pra ver E você, há quanto tempo é professor, Rafael? Leandro Leandro, Leandro Então eu comecei com Quando eu tinha esse projeto já, né Como o Mike falou Já teve vários nomes Aqui é o Mairinque mesmo Eu fiz aula E daí como eu fiz aula Fiz estágio como professor Estou dando aula já Já faz uns 10 anos Que eu dou aula já de música já Que a gente se viu no Face, né Eu trabalhei na Brasital já Também como professor Trabalho em São Roque ainda também No Crass, dando aula Em alumínio Trabalho em outros lugares Então também Tem dois Crass em São Roque Tem o de Mailask E tem o do Goianan, né Se eu não estou enganado É o do Goianan Isso da Paisagem Colonial Paisagem Colonial Eu trabalho ali Bom, para o Piniquinho Não existe o bairro Goianan, né O Goianan é o todo, né É o todo É a região Região, vamos dizer assim, né É legal E lá no Crass Você dava aula pra Eu dou aula pra violão grupo também Legal Isso é importante, né Deixa eu perguntar aqui pro Michael Adam A importância de ter a música, né A atividade cultural Que às vezes é tão criticado, né Mas por que que está dando dinheiro pra cultura? Por que que está dando dinheiro pro esporte? Por que que está dando dinheiro pro carnaval? Tem que ter o espaço pra todo mundo, né Michael? Com certeza Eu costumo dizer pras pessoas Principalmente no começo do ano Quando eu conversei com os professores Que geralmente Não é regra, né Mas geralmente a cultura Ela é o espaço pra alcançar Por exemplo, adolescente As pessoas onde a educação não consegue chegar Porque quando o professor chega pra você e fala assim Viu, você tem que estudar Porque senão você não vai ser alguém na vida Ou ainda mais hoje O mundo vai Nem aí Mas quando um professor de música Ou um professor de artes Vem e fala isso Tem um peso diferente Porque a escolha de quem está fazendo aula É a escolha do próprio aluno Ele não é obrigado Então ele tem uma referência do professor diferente E isso te alcança e te ajuda a auxiliar também na parte educacional Então quantas vezes Nós já pegamos casos de alunos Que diziam, por exemplo Eu sou exemplo disso Aluno problemático E o cara vai falar Pô, você está indo muito bem Mas agora se você quiser continuar Você vai ter que melhorar suas notas na escola Isso não só pra música Mas pro esporte Isso é uma coisa bastante natural Então isso auxilia muito E também tem a parte terapêutica do negócio Porque você tem o aprendizado Tem toda a linha educacional Mas você tem também a linha de pessoas, por exemplo Que nós temos lá De pessoas que às vezes estão próximas De quadros, de depressão Essas coisas E que precisam de uma atividade diferenciada Precisa sair de casa Precisa fazer alguma coisa Então esse é um outro lado da cultura E esse lado da cultura que nós trabalhamos hoje É um lado que foge um pouco do entretenimento Que geralmente as pessoas associam muito Não, puta, cultura tem que ter festa Festa, não sei o quê E a gente preza muito por essa linha Que nós acreditamos que é mais duradoura Então assim Eu sempre falo isso As pessoas dizem Conhecimento é a única coisa Que as pessoas não podem te roubar Pode roubar seu carro, sua carteira Mas o seu conhecimento ninguém te tira E os professores Todos eles Todos os nossos professores São muito bons Mas a gente sempre debate E conversa Sobre A linha de que Eles não estão lá Só pra ensinar um violão Por exemplo Mas tem coisas por detrás disso Porque assim Pra você poder estudar um violão No caso do Lars Pra ele chegar no nível Tem que ter persistência Tem que ter disciplina E no nosso caso da música Por exemplo Eu falo porque eu também sou músico Cara, não tem como você desrespeitar as coisas Por exemplo Você vai pegar uma partitura Não tem como você olhar pra partitura Não, vou tocar essa partitura Do jeito que eu quiser Ela tem aquela fórmula E se você não seguir aquela fórmula Você não toca ela E isso te ensina E isso quando você começa a aplicar Em outras áreas da sua vida Te dá um diferencial muito grande Por isso que eu imagino assim Que as pessoas falam Ah, quem é músico Geralmente trabalha em área X do cérebro E consegue ficar mais responsável Mas não sei o quê Eu acredito que nem seja tanto por isso Cientificamente é comprovado Mas é pelo processo que você precisa passar Porque não tem como você pegar uma partitura difícil E falar Não, cinco minutos eu estou tocando Você tem que sentar Você tem que querer e fazer Então essa é toda a linha De um processo cultural Que pode auxiliar Tanto na educação No lazer De uma carga que é muito grande Tem que ter disciplina E o Zé Fernando Como técnico de natação Durante muitos anos É disciplina Porque às vezes você tem um cara Que até tem um potencial Maior que um outro Mas é o cara indisciplinado O cara não quer treinar O cara não é de equipe E o cara que é disciplinado É um cara bom de grupo A chance do cara se dar bem no esporte Se dar bem na vida É muito grande Exatamente No esporte ele é bastante evidente Mas não é diferente na música Se você não tiver sua disciplina Você não aprende Você pode aprender com o passar do tempo Mas se você quer ser um bom músico Você tem que ter uma disciplina E como tudo Estudar bastante Treinar Ser aqueles seres Que vivem treinando E pensando assim A vida toda Ninguém é né Zé A turma fala Que tem que ter Não só inspiração Mas muita transpiração Talvez até muito mais A gente disse que é 99% Transpiração E 1% inspiração É O Espoleta Está mandando um abraço aqui Dizendo que o Gustavo E Gabriel Silva Essa dupla Começou no polo Da Vila Barreto Na época lá do Espoleta E de repente Já eles estavam lá na TV No SBT Na Record Eu dei aula pra eles Na Barreto Nessa época Eu dava aula no polo da Barreto 2013 Eu fui professor dos dois E quando eles chegaram lá Eles estavam começando Estavam bem Eles tinham 8 e 9 anos Nossa Era pivertinho de tudo Se não me engano 2013 né 2012 2013 Faz tempo já Mas você já percebeu ali Que eles tinham Eles já tinham um foco diferente Eles já tinham esse foco Eles já tinham um plano Já lançado E que vem da família também Já de família O pai investe muito O pai era Ele fazia aula com o Leandro Eu dava aula no espaço E a gente via Disso dele O que tem que comprar pra eles O que tem que fazer E isso é um diferencial Geralmente O apoio da família Eu tenho o pessoal O Cine Boa Praça Passou ano passado E fez um documentário Comigo lá no Polo da Barreto Eu falo isso pras pessoas O que fez o documentário? Cine Boa Praça É um projeto do Proac Patrocinado pela Coca-Cola Eles trazem oficinas de cinema Eles trouxeram aliás Um cinema inflável De 3 metros e meio Colocamos lá Na quadra De José Pinto Amaral E alguns alunos Fizeram uma oficina E fizeram um documentário Olha que legal Esse José Fernando Se soubesse dessa Você estava lá Você que é um apaixonado Por cinema Se voltar pra cá Se avisa Que o José Fernando Com certeza Geralmente eles pegam Os alunos Das escolas Eu sou um aluno Estamos lá Está certo Eu quero colocar aqui O Rafael Maia Como é que o Rafael Podia entrar Tem um cantinho pra ele Eu saio um pouco Você saio um pouquinho Mas você não vai ficar chateado Mas saio Não se quiser Pode tocar Porque ele vai tocar Ele vai tocar Quem vai tocar Ah vai tocar aqui Então posso dispensar você Um pouquinho Se não fica Sobra pra criança Falar Não Não Pera aí Você quer ficar aqui Fica Fica aqui Vamos arrumar Traz aquele banquinho Ali pra lá Arruma aquele banquinho Pra ele ficar sentado Ali do lado do José Fernando Você vai conversando Traz esse banquinho pretinho Aí Pegue seu banquinho Esse aí Está dando audiência Pode ficar aí mesmo José Fernando Vamos colocar o banquinho Ali do lado Coloca ali no meio Do lado de cá Põe do lado Isso Fica com a gente E vem aqui meu caro Rafael Maia Aquele que quando entra em cena A mulherada desmaia O que você achou O que você achou Luiz não gostou Não foi Ele está fazendo Brincadeira Está escrevendo um show De stand up Mas não dá muita chance É preciso lembrar as piadas Não tem curso de piada lá Olha Está faltando Eu posso também dar um curso As piadas que eu contar E falo assim Olha Essa vocês Não usam Essa você descarta Descarta Pô Rafael E você é professor lá Sou professor de fotografia De fotografia Olha lá É outro assunto Porque leva o Zé Fernando Lá para ter aula Zé Fernando Você tem que vir a aula Você gosta de cinema Gosta de foto Aproveita já Vamos aproveitar Mas agora você é foto Hoje é tudo digital Sim É que eu peguei ainda A faculdade de jornalismo Que a gente ia lá Na salinha secreta Lá na salinha escura Para revelar Quer dizer A revelação E hoje é tudo digital Hoje em dia é tudo É mais impresso Feita a impressão Dos álbuns No caso Quer dizer E é lá também Além de ter essas aulas De música De dança Tem fotografia também Tem fotografia também Poxa Bem interessante O pessoal Vai muito Você tem muitos alunos O pessoal é bem interessado É bem bacana Alguns mais amadoramente Mas tem alguns alunos Que querem seguir Na carreira profissional É uma atividade Bastante interessante Às vezes a gente não tem O quadro completo Como nós gostaríamos Por causa do horário Não, mas então O curso de fotografia Por exemplo É para quantos alunos Quantos aparecerem Ou como é que é Na verdade A turma são 10 alunos 10 Por turma Por turma E aí tem um tempo O curso de fotografia É diferente da música É um período Sim, dura um ano Um ano Isso E aí, por exemplo Tem que ter a máquina fotográfica Não, no caso Ou vale o celular A gente só exige o celular mesmo Porque hoje em dia Tem muito aplicativo, né Tem muito aplicativo Que a gente consegue Estar baixando e usando Qual aplicativo que vocês usam Que é um aplicativo bom De fotografia Para edição Para edição Para edição tem o Photoshop Tem o próprio Lightroom mesmo Que a gente usa no celular E quando que é a próxima inscrição? Olha lá No meio do ano No meio do ano No meio do ano No meio do ano Pode em São Roque? Pode Pode Arruma uma conta de luz Para você Uma conta de luz Do Jair De Mairim Já dá um jeito, né Tem endereço aqui de Mairim Para participar de uma atividade cultural Vale fazer um Dar esse golpe Claro Vale a pena Qual é os dias Terça-feira Só de terça E horário? Das duas às seis No caso, cada turma Uma hora e meia As duas horas Bom Nada para você ir às duas No polo Que estão fazendo revisão hoje Mas quando a gente sentou com o pessoal Para a gente poder ver A gente entendeu que pela demanda do celular É mais simples O cara quer fazer foto no celular hoje, né? É, quer fazer tudo já, né? Porque a foto é simples Mas o processo mágico do negócio E tem, olha Você vê o celular É edição O cara até jogou o celular no chão aí Ele não gosta, né? É Não, hoje você Está no celular O cara já quer fazer a foto Já quer editar no celular, né? Você já faz Você já edita Você já posta Já envia para amigos Familiares Então a facilidade é muito maior É verdade O Alessandro Alisson Quero saber quais são os projetos Que tem para o desenvolvimento cultural Da comunidade São os projetos que você falou, né? Sim Nós temos alguns projetos Acho que ele está fazendo o seguinte, né? Além dos alunos Acho que ele está perguntando para a comunidade Mas tem específico assim para a comunidade? Eu acho que é um caminho de mão dupla isso, né? Então, assim Ele já Para o desenvolvimento cultural As aulas já te oferecem esse tipo de desenvolvimento Foi como a gente conversou agora há pouco, né? Quando você se dedica a fazer esse processo Você se amplia Em outros temas Em outros assuntos Para você poder Estar dentro Do questionamento que ele faz, né? Rafael, você dá aula de fotografia E também Bateria Vou começar o curso de bateria agora Bateria Bateria, bacana Legal Bateria é muito bom Quem gosta muito de bateria é banho Sabe as mães? Os filhos levam bateria em casa Curte demais Os vizinhos adoram Os vizinhos, então Bate em palco Quem gosta muito é a polícia Polícia Que tem de chamada Porque é barulhento Não, mas isso tudo é brincadeira Tem mais que aprender Não tem jeito, né? Não tem jeito Tá por vida, alguma coisa E a gente vê que em apresentações em programas de televisão O cara da bateria fica isolado Faz um box pro cara lá, né? E o cara fica, parece que ele tá no banheiro Aquário Fica lá num aquário, né? E você gosta de fotografia, bateria, violão Sua vida é cultural Cultural Poxa vida E dá aula há quanto tempo lá? De fotografia? É Comecei esse ano Poxa, legal E de violão? Violão eu fiz aula com o Leandro Fazia aula Leandro, outro aluno Aluno, aluno É, então Foi legal Violão sem aluno, então Também O que você vai tocar? Jair, depois você vai fazer a pergunta aqui O que você vai tocar pra gente aí? Não sei Então, um MPB? Querem MPB? Qual? Eu sou o MPB de preferência Tem uma de MPB aí? O que você recomenda? O Chico que ganhou o prêmio Camões Vou contar mais uma O prêmio Camões aí O Zé Bala Tem a molecada aí Que fazia muito da Playboy Leitura Camões, né? No nosso tempo Era uma leitura Camões Da Playboy Sempre Sempre, né? Só deu risadinha lá, né? Qual que vocês vão cantar aí? Javan, pode Se tivesse uma do Chico Não tem uma do Chico, Borco? Não tá ensaiado Não, não Então vamos do Javan Javan é mais difícil cantar Falaram pra mim que o Javan Já tá saindo o jeitão do Javan É, que música vai ser? Samurai Samurai Samurai, essa é antiga Então canta o Samurai aí Só tá achando a letra Quem que acha no celular aqui ou não? Ela tá procurando ali? Hoje é fácil, hein? É, mas isso também ferrou a vida do cantor, né? Porque você tava lá no barzinho E o cara falava Canta Samurai Você não gostava dessa Você falava Poxa, essa eu não tenho Agora o cara fala Canta Samurai Ele não tem Tá aqui Acabou a batida do celular Aí o cara Quer dizer Você tem que cantar música Que não gosta agora, né? Essa eu gosto Essa eu gosto Então tá bom Mas tem isso também agora, né? Ai Deus Como que faz aqui? Canta tango? Não, tango não Eu ia pedir por um na cabeça Mas Só sei essa também Por um na cabeça Canta então Samurai Ai Quanto querer Cabe meu coração Ai Me faz sofrer Faz que me mata E se não mata Fere Vai Sem me dizer Na casa da paixão Sai Quando o bem quer Traz uma praga E me afaga a pele Crescei Luar Pra iluminar As trevas Fundas Da paixão Eu quis lutar Contra o poder Do amor Caí nos pés Do vencedor Para ser um serviçal De um samurai Mas eu tô tão feliz Digo amor Atrai É isso aí Legal A música é bem legal A gente precisa trazer mais gente Tem 300 alunos lá Quantos já estão cantando lá? São 600 alunos E a gente tem grupos de performance Como esse Para vários cursos Vamos trazer mais gente aqui Sexta-feira É um dia bom para vocês? Sim É bom trazer aqui para cantar Aí traz outras pessoas Nós temos grupos de performance De dança De salão De dança De salão Cabe aqui? Um parzinho cabe Um parzinho cabe Aí dança de salão Tem O que que dança? Boleto Lombada Tudo sim Lombada não tá mais na moda Hoje em dia o pessoal gostou muito De forrozinho Sertaneiro universitário Mas a gente faz também Salsa Salsa é bonito Tem que ter uma agilidade Tem várias coisas interessantes Dança Tipos Falar timbre Pode ser que eu tenha perdido Você falou teatro também? Teatro também nós temos Com crianças Tem também Chega a ensaiar uma peça A levar essa peça Inclusive hoje em dia A gente oferece Para algumas empresas Para a gente levar Por exemplo Agora em março A gente levou para a DSM Lá para a Antiga Tortuga Uma das apresentações de coral Que a Comunidade Santa Cecília Também foi junto E nós fizemos Uma apresentação ao vivo Para todas as fábricas Da DSM Da América Latina E dos Estados Unidos Então Foi aqui em Mairink? Foi Foi aqui em Mairink Então eles apresentaram Ao vivo ali em frente Para eles com 600 pessoas De umas 3, 4 mil pessoas Assistindo online Olha que legal Isso é bem legal Isso daí E vai abrindo espaço E que peças Vocês já ensinaram Por exemplo Você lembra algum título De alguma peça? Então No ano passado O pessoal fez a apresentação Do Passor Azul Não era eu quem fazia a coordenação Era outra Mas estava dentro do mesmo curso José Fernando É um especialista em teatro Conhece essa peça? Eu acredito que sim Passor Azul Não é baseado em um livro Da Iloneira Estuda Que chama Pássaro Azul Mas é um romance A peça Acho que não é É uma peça mesmo É realmente uma peça E a gente trabalha sempre com temáticas Então por exemplo Esse ano A gente está tentando trabalhar Com o tema Com o tema da festa Com o combinar Com o combinar Não tem graça Ao vivo é complicado Quem sabe o que faz ao vivo Não é o meu caso Nós estamos tentando trabalhar Com o tema da festa do pêssego Aliás, uma pergunta É verdade que vai voltar A festa do pêssego? Não sei se vai voltar Nós estamos nos predispondo A fazer um dia Para fazer um reavivamento A festa pode voltar Agora o pêssego O que está difícil É, o duro é achar pêssego Mas nós gostaríamos De produzir um dia desses Não dá para fazer a festa Tota Aí tem dos shows Que ocorreram É Ângelo Máximo É O Catavento Lá com o nosso Jombito Aliás, Jombito Vem a semana para cá É Quem mais? Iberia do Morro É Feio e Mal Eu lembro de um ano Lá que a gente fez uns vídeos E eu coloquei Na minha página No face No vanderluis.com.br Várias vezes já vi Que pessoas acessaram Falando da história Da festa do pêssego Tem lá da primeira Festa do pêssego É 1964 É Isso daí Tem uma reportagem Falando como era a festa do pêssego Igual o São Roque Com a festa do vinho Felizmente hoje está pegando A gente não tem Vamos dizer que até A Vinícola Góis Tem uma plantação considerável De uva Está retomando Não temos tantas adegas Mas temos hoje Uma quantidade menor Mas com potencial Muito grande E eles pegaram Produção local já A expulsão rock A expulsão rock Pegando Alcachofra E o vinho Seria muito legal Que Mairink Tivesse isso daí De novo A gente vem Buscando Isso para nós Não está tão ligado A fazer esse reavivamento Que daí precisa do departamento Como um todo Mas nós vamos buscando Quem sabe Isso não é um incentivo Para que as pessoas Venham restaurando Um pouco da história Que também faz parte Do culto A Mairink Vocês fizeram Não sei se foi com vocês Na sexta-feira santa Teve uma peça Não teve Da Paixão de Cristo Teve Mas não foi conosco Aí foi lá Do Um outro grupo Que apresentou Isso Foi Não sei te dizer Exatamente Mas é legal isso daí Atividade cultural A gente precisa muito disso Não é meu Atividade cultural Faz muita falta Não existe Povo Sem cultura Existe sem muita coisa Até sem arma Mas sem cultura Não existe Não existe Sem educação Sem cultura Não existe Com outras coisas Pode existir Mas sem isso Mesmo que seja Aqueles mais arcais Aquele povo lá Eles têm a cultura Própria deles Eles cultivam E é assim Que eles se desenvolvem Através da cultura Não existe Não Eu acho muito legal Eu vou dizer o seguinte Eu não consigo mais Ver hoje assim Cenas que tenham Violência Nessa novela Eu sou noveleiro O Zé Fernando Fica me criticando Mas nessa novela Dona do pedaço Tinha uma cena Que eu queria matar A menininha Eu não estou criticando Eu só não gosto Aí eu saí Eu saí do quarto Falei Márcio, você é louco O cara Acho que eles não vão matar A menina Não mataram Mas eu não aguento Uma cena de tiro Essas coisas Eu já não Me assisto Então Contaram para você Que é ficção Isso aí não Eu sei Mas os caras São tão bons Os artistas No Enem Você já assistiu Algum filme do Tarantino Cuidado Eu não gosto mais Essa coisa de ver sangue Tiro Eu gosto por exemplo Do Cine Hollywood Que é lá do Ceará Que tem aqueles personagens Coisa mais divertida E não há nada Quanto a violência No meu caso Eu não gosto Do gênero Novela De televisão É isso que eu não gosto Novela em livro Eu gosto Novela em livro Esse eu gosto Mas essa Da televisão É lá atrás Dias Gomes Gabriela A última novela Que eu lembro Que eu acompanhei Bem De não perder Nenhum capítulo Foi Beto Rockefeller Aqui na TV Tu vi Você está de brincadeira Você está de brincadeira Você está de brincadeira Eu não consegui mais Eu não consegui mais Não assisti nenhuma novela Roque Santeiro Não assistiu Nada Roque Santeiro Eu assisti o último capítulo Porque falaram Que iam fazer de Casa Blanca Porque eu vou imitar Casa Blanca Eu fui assistindo No capítulo Eu acho que Dias Gomes É uma peça do Dias Gomes Chamada O Berço do Herói Que foi proibida Na ditadura militar Na novela Roque Santeiro Quando foi passar Pela primeira vez também Em 75 Foi proibido Foi proibido Mas era o Tinha encerrado O Jornal Nacional E o Cid Moreira voltou E atenção A Rede Globo Não me exibirá Roque Santeiro Foi baseada na peça O Berço do Herói E eu lembro Que o Cid Moreira falou Enquanto nós preparamos Uma nova novela Vocês vão assistir O videotape De Selva de Pedra É Mas quer ver só Uma pesquisa Você não gosta de novela Quer ver só A nova geração aqui Laércio Carlos Microfone pro Laércio Carlos Você assiste novela? Sim, assisto Tá curtindo qual novela? Tá assistindo essa Verão Novena? A Dona do Pedaço Verão Novena Aí, tá vendo? Criançada Não, nada Mas eu tô dizendo Que eu aqui não gosto Não é Que é uma coisa ruim Ao contrário Aqui no Brasil Ela dá muito emprego Game of Thrones Não acompanha não? Ah, Game of Thrones Isso eu assisti Todos os capítulos Todos os oito anos Infelizmente eu assisti Os oito anos Por que se coloca infelizmente? Porque o último ano Foi uma desgraça Foi Tá me concordando Concordou aqui também? Deixa eu perguntar aqui Pro professor Ô Danilo Não gostou também Danilo? Oito anos Eu gostei Eu gostei do último capítulo O último ano O último capítulo Ele quase que salvou Quase Faltou Faltou um pontinho Pra salvar Mas Sabe o que que é? Eu vou dizer uma coisa Pra você Muita reunião complica Tem um partido político Que faz muita reunião Que eles complicam E esse foi o caso Ficaram dois anos Fazendo reunião Pra fazer o último ano E deu no que deu O Michael Adams Você gosta de novela Michael Adams? Não gosto Não assiste também Não assiste O professor Leandro Ost Eu também não assisto Eu já assisti bastante Quando morava com a minha mãe Netflix Nossa vida é Netflix Qual que tá vendo? Eu tô assistindo agora Eu acabei de assistir O The Center Esperando sair a próxima temporada E acabei de assistir Good Girls Olha lá Eu tô vendo o mecanismo Eu tô fora Já vi a primeira série A única coisa Que eu assisti no Netflix Até hoje Em três, quatro anos Que eu tinha perdido Aí eu assisti O último capítulo De Carrossel Meu Deus Meu Deus Que beleza Eu queria saber Beleza E eu vou dar Aqueles que As pessoas que não gostam De série Como eu também Não gosto muito de série Não sou empanada Eu gosto Mas a Netflix As séries espanhola E inglesa São de espetáculo Eu indico Não é que eu sou Um grande entendido Mas eu tô dizendo Pra aqueles que não gostam Eu entendo Que vai gostar As séries inglesas e espanholas São ótimas A Casa de Papel também Não sei se viram A Casa de Papel É a Casa de Papel As que falam do Brasil Que tem lá Não, não É espanhola Ah, é espanhola São ótimas É o mecanismo É o mecanismo É o mecanismo Eu tô vendo a segunda temporada agora É um assunto cultural Por isso que tá Exato Assim, vamos dizer Não é sonho Mas eu gostaria Que se um dia O Brasil For começar a fazer séries Esse tipo Esse gênero Que não se baseasse Nas séries Americanas Não, mas tem o Narcos Que é o Zé Padilha Que faz ali Sim, verdade É boa também É o Narcos Ele fez Primeira temporada Principalmente O Wagner Moura Trabalhou também Os ingleses Os ingleses Um pouco menos Mas principalmente As séries espanholas São completamente diferentes É um outro ritmo Parece que cada série Está assistindo um filme Cada episódio Está vendo um filme E não Fecha uma ideia Exato São ótimas Diferente daquelas séries Americanas Que todas elas Vão resolver crime Eu nunca vi como eles resolvem crime Nos Estados Unidos Bá, barilha Um lugar pra achar crime Manda pra cá É bom falar desse assunto Porque hoje está A molecada está Todo mundo está no Netflix E está preocupando muito A televisão A televisão aberta E está sofrendo Está sofrendo É uma coisa O cinema O cinema está sofrendo Cinema Eles já estão com problema Essa última Quem assistiu o Oscar Viu que eles estão Alguns estão elogiando E outros estão fazendo Severas críticas Mas o próprio cinema Vai ter que se adaptar Que essa plataforma Aí veio pra ficar E não tem como Mudou Revolução Revolução E eu vejo Eu como Quem gosta Um pouco de cinema Se não gosta muito De outras coisas Essas pessoas mais chatas Que nem eu sou Eu vejo com bons olhos Isso aí E eu por exemplo Pra vocês De cursos Já estão entrando nisso também Tem Como é que vocês usam As redes sociais Elas ajudam também Nos cursos Ajudam Ajudam muito Inclusive a gente fez A União semana passada A gente estava comentando Sobre isso Porque por exemplo Existe quase que uma aula extra Por exemplo Hoje em dia No Whatsapp Ele acabou de dar um exemplo É Por exemplo Porque a gente faz A aula de 50 minutos Uma hora e meia Duas horas E aí a aula não termina mais Tipo assim A terça-feira Cinco horas Acabou minha aula Até terça-feira que vem O cara pode estar perguntando Para o senhor Como é que eu faço Aquela passagem Todos os cursos Tem grupos Então eles estão interagindo Tem sequência pós-aula O tempo inteiro Estão posta vídeo Na verdade O grande conhecimento Hoje não estão mais Vamos dizer assim Nos bancos escolares Eles estão ali Não tem essa Mas tem que ter Esse contato Com o professor É o grande Desafio para o professor Ele tem que ensinar agora Realmente como se usa Essa ferramenta É o que ele acabou de falar Não precisa mais da máquina Porque nós temos Muito aplicativo E nós vamos aprender Antigamente você tem que tirar Uma foto E mandar para o ponteiro Revelar Agora nós vamos lá Ele tira a foto E vai no aplicativo E o grande truque Qual é É o professor ensinar E fazer a pessoa Ter o gosto Por aquilo Como se tem o gosto Pela matemática Pelo futebol E por aí vai E como falava O nosso Dito Rocha Que eu entrevistei ontem No programa Na Rádio Universal Programa Mensagem Sertanejo Oferecimento de foto Estúdio Do Pedrinho Enomoto O que era Muito bacana Também Era uma profissão Realmente Envolvente Muito legal Culturalmente mudou Muita coisa Pode falar Hoje em dia Acho que as atividades Profissionais Todas elas De serviços profissionais Acabaram ficando Muito mais próximas De nós Então antigamente Ele está falando Por exemplo Da foto Mas tem por exemplo Filme Músicas Por exemplo Na faculdade A gente via muito isso Você precisava gravar Alguma coisa Você tinha que dar sorte De conseguir achar Uma gravadora Que queria Ou melhor Que queria te querer Vamos dizer assim Vamos colocar a música E hoje não Hoje você tem o YouTube ali Você se aplica Não Você é o editor Exatamente Porque antes você tinha lá Você ia lá Escrevia um livro Ou você fazia uma música Você ia procurar O diretor O diretor da gravadora O diretor Da livraria E o cara ia falar Olha Não dá para publicar Ou dá Quer dizer Hoje não Hoje a gente é o editor E tanta coisa que tem Que a gente tem que aprender A selecionar Porque se você ficar O tempo inteiro A gente fica maluco Porque hoje Todo mundo Então posta E daqui a pouco Você vê o cara Tem 10 milhões De visualizações De repente Mesmo no jornalismo Antes chegava um cara lá E falava Olha Eu tenho uma informação aqui Que tal cara Fez tal coisa Eu queria falar Vamos analisar A linha do jornal Eu não quero entrar Em ter algum problema Com esse cara Não O que acontece hoje O cara vai lá Na rede social E mete a denúncia E aí a imprensa Está correndo atrás Vai correndo atrás Mudou Então hoje você tem Um É quase que uma ampliação Da linha democrática Vamos dizer assim Porque hoje em dia Você não tem mais Aquele negócio Porque como diz A opinião Ficava na mão De um núcleo Pequeno de pessoas E hoje cada pessoa Tem direito A sua opinião E aí você falando Sobre a diversidade Isso também nos ajuda Porque as pessoas São obrigadas A desenvolver melhor O seu senso crítico Então assim Se você quiser Realmente entender Alguma coisa Não adianta mais Você ficar parado Vai ficar consumindo As coisas Igual Um bozinho Porque isso é igual A gente fazia Conte a televisão Antigamente Que eles selecionavam As coisas para nós Mas era uma quantidade Limitada Então dava aquele horário Ali Ah esse programa Eu não gosto Então vou sair Hoje não Hoje você fica ali Você deixa Você roda o YouTube Cansou do YouTube Você vai para Netflix Você tem a escolha A gama de escolha Hoje o leque é enorme Antigamente você não tinha 24 horas por dia Exatamente Uma coisa impressionante A gente para ver Um jogo de futebol Muitas vezes Se tinha só a final E hoje você tem jogo Toda hora Que você fala Pelo amor de Deus Todas as séries Não e é assim E é filmes Com filmes é assim Com música Tem canais só de música E até voltar nisso Para você que é professor Você encontra muita coisa Na internet Não é o Rafael Você vai lá E encontra um monte de coisa Sim Tem muita opção Para você preparar A sua aula Você acaba utilizando Às vezes muita coisa Sim Tem um trabalho Você Que dia que você está Trabalhando lá Atualmente na terça Com o curso de fotografia E agora eu vou começar A assumir as aulas de bateria E a gente está vendo As datas ainda Que vão ser Legal Tem um canal de televisão Que tem um reality show De fotógrafos O Art1 tem Uma vez por ano Que eles fazem Mas é um reality show Desses aí Tipo BBB Que são com fotógrafos Já ouvi falar Eu já assisti Eu já assisti Não é BBB Mas é Ainda bem O que eu não aguento mais É nego fazendo comida Na televisão Não é demais Isso é exagero Já meti um exaustor Na televisão Isso é exagero Porque o que sai de fumaça É o tempo inteiro Com a comida Quando uma coisa dá certo Parece que todos Têm que fazer igual E eu até concordo Aqui com o que o Dineus falou Que se a série Não é baseada Como os americanos falam Não dá certo Realmente Onde Porque os americanos Usam a cultura Como uma arma de guerra Eles impõem Porque eles querem Que a cultura deles Dissemine Prevaleça E realmente Os países Realmente Aceitam isso Mas eu acho Que tem espaço Também Para que Como eu disse Os espanhóis Os ingleses Tem espaço Para isso também Deixa eu só falar o seguinte O Antônio Otávio Ribeiro É o Zague Baiano Zague Baiano Zague Ele está lá em Piguassu Santa Catarina O papo sobre cinema Está muito bom Da saudade do tempo Que eu assistia No saudoso Cine Central Do falecido Nini Nini Quando tinha sessões matinais Chamada de Taba E no Cine São José Do saudoso Vasco Barione Passavam bons filmes Na época Um grande abraço Obrigado o pessoal Que está acompanhando Vou fazer o seguinte Deixa eu perguntar Antes de vocês cantarem Mais uma O Maicon Teve alguma polêmica Envolvendo o polo Que fechou O Jair Ribeiro Quer fazer a pergunta Eu passo aqui Vem cá Jair Ribeiro O nosso presidente Que envolveu o bairro Até o Espoleta Participou também Você quer sentar aqui Vem aqui Não, não Boa tarde Segura o coração Boa tarde a todos Primeiramente Muito obrigado Pela presença de todos vocês Sejam sempre bem-vindos Aqui na Rádio Jair Ribeiro O espaço está aberto Para todos aqui Obrigado pelo café Jair Amendoim Amendoim Eu acabei de comer Amendoim Está gostoso Tem ali lá fora Eu vou elogiar o café Para ver se ele pega leve Eu não pego o café Primeiramente Eu quero saber Os meninos aí Que fazem um trabalho Bonito no polo Primeiro Esse é um trabalho Voluntário De vocês ali no polo Ou vocês são Ou não é Como que funciona Esse trabalho no polo De vocês aí Quem que responde aí O Micael Quem quer falar É remunerado Então Na verdade Todos os professores Que nós temos hoje Agora em 2019 São professores remunerados Remunerados Hoje você está com Quantos professores Hoje ali no polo No polo Da Barreto Eu tenho um professor Que é o Leandro Que dá os quatro cursos Inclusive é uma das coisas Que eu tenho investido Que é aproveitar Eu não sei se essa palavra existe Se não existe Depois alguém me corrija A polo E culturalidade deles Porque Por exemplo Leandro toca violão Baixo Carrom Então ao invés de eu ter Três professores Ao invés de eu ter Três professores Ali Eu consigo juntar E anexar isso Então nós temos Poucos professores Mas diversos cursos No polo do Cruzeiro Eu tenho mais professores Quatro, cinco professores No CEMEC Tenho mais cinco também Hoje está com quantas pessoas Trabalhando no polo ali hoje? No polo do Departamento de Cultura Somos nós Vocês dois? Sim E atende Suficiente A demanda Está baixa? Está alta? Como é que está? Então No nosso novo polo Nós Estamos atendendo A demanda do ano passado Ainda Porque a gente não conseguiu Preparar um O material bom O suficiente Porque nós estávamos Entrando na exição Nós vamos descobrir Qual é o tamanho da demanda Agora No dia 1º de julho Entendi Qual é a mudança Que teve Do polo lá de cima Para o de baixo Explica Para quem está em casa O que é mudar De lá de cima Lá para baixo O polo Anteriormente era no polo Hoje está na maca Aqui embaixo Na Vila Oeste Acontece que o polo Era no Granada? No Barreto No Barreto De frente do José Pinto do Amaral Hoje está na Vila Oeste Isso De frente com o Bartolomeu Bartolomeu De frente não Próximo a Bartolomeu Isso Próximo a Bartolomeu Ali no caso Vocês acham que melhorou ali Como vocês acham Que essa mudança Para vocês mudou Em alguma coisa Não mudou em nada O trabalho Continua sendo feito Da mesma forma Então Para nós Como departamento Como o MV Dizendo assim Para a gente Melhorou Porque Eu trabalhei No polo da Barreto Acho que em 2013 E como professor Eu tinha uma visão diferente Então eu olhava para o polo E falava Nossa que legal Um espaço puto da hora Mas como coordenador Hoje a minha visão mudou um pouco Porque você chega E ali Tem toda aquela estrutura Que o pessoal Elogia E eu acho válido Que é o que Ah o polo está no centro Das coisas ali E tal Ajuda e tal Mas esse é um lado bom Realmente Que é um lado bom Mas tem um lado ruim também Porque moto passando o tempo inteiro Carro passando o tempo inteiro Gente passando ali na frente Às vezes O espaço Ele não era bem preparado Para receber Por exemplo Uma aula de violão Que aí passa alguém O aluno está tocando Olha para o lado Hoje nós temos um espaço Pela localização Porque isso é um lugar muito rampado É difícil para as pessoas idosas Frequentar Então a demanda caiu Quando vocês mudaram para baixo Ou não caiu Então aí você precisa avaliar O que é essa demanda para você Porque quando a gente atendia De alunos Não Porque quando nós atendíamos Aqui no Polo de Cima Nós estávamos com várias esferas diferentes Nós trabalhávamos com o departamento de cultura Que era quem arcava com todos os custos Com o departamento de esportes Alguma coisa assim Que nós fazíamos com projetos voluntariados Que eu herdei isso De quem veio Quando eu trabalhava como comissionado E também alguns cursos De atenção social Alguma coisa que não vinha da obra social Mas que nós atendíamos também Então quando a gente tira tudo isso Hoje nós estamos só com o departamento de cultura Então por óbvio Que nós temos uma demanda menor Mas em relação aos cursos Do departamento de cultura Não houve alteração A gente continua com as vagas preenchidas Nós temos vagas Porque é um processo natural De desistência de alunos E que ele vai ser completado E ampliado no meio do ano Está satisfeito, Jair? É, só fico triste Porque algumas atividades foram paradas Que, como ele próprio falou Só tem a parte da cultura Que atividades pararam, Michael? Então, pararam a ginástica Karatê, capoeira Eram voltados ao esporte As crianças que estão na rua Que ficam próximas Mas, na verdade Eu não sei como é que o esporte Veio lidar com isso A última informação que eu tive Quando eu era funcionário da prefeitura É que a escola já tinha oferecido O espaço da quadra Que, inclusive, era uma das coisas Que um dos professores que saíram Em outubro Reclamaram em relação a isso Para poder fazer as aulas de esporte lá Então, infelizmente Como nós fazemos parte desse departamento A gente não pode se envolver Legal O polo que vocês ficavam Em um prédio alugado? Era um prédio alugado E esse prédio foi devolvido? Devolvido E era o 2 mil reais por mês aluguel Ele está sendo devolvido Porque a gente já tentou devolver a chave Umas vezes E aí o proprietário pediu Que nós fizéssemos Uma reforma Isso, para devolver Conforme o contrato Então, isso Acho que é até isso Até que o Spoli está falando aqui Vocês estão pintando o polo Que quando você aluga o imóvel Ele está numa condição E quando você devolve Você tem que devolver Naquela mesma condição Então, é um trabalho Para devolução Por lado bom Eu achei que Não precisa pagar aluguel do prédio Você está em um local Que é da prefeitura Você está economizando 2 mil Mas, por outra contrapartida Infelizmente, esses cursos aí De atividades para as crianças Infelizmente, acabaram Que é como você falou Dava para levar para a quadra Que é um espaço muito bom Que tem ali E acho que seria uma boa ideia Eles estão fazendo esses levantamentos Provavelmente, eu conheço o Marcelo Que é o diretor do departamento Deve estar levantando Para poder produzir isso Deve ter acontecido alguma coisa Só isso, obrigado Eu só gostaria de aproveitar Essa oportunidade Para falar também Sobre os cursos dos voluntariados Que foram levantados Alguns pontos Por exemplo, tem uma pergunta aqui Porque não estava bom Com o que tinha Com os voluntários capacitados Eu entendo que a gente tem Que ter voluntários Mas abrir espaço E contratar profissionais Também é muito importante Você permitir esse espaço Mas tem voluntários também? Não, hoje nós não trabalhamos Mais com voluntariados Não foi uma escolha Muito assim Ah, não vai ter mais voluntários Foi uma coisa que foi acontecendo Na minha linha de trabalho Como coordenador Eu entendo que dentro do Polo Embora eu tenha percebido Como funciona Isso acabava gerando Uma desigualdade Porque o único lugar Que tinha voluntário Era no Paulo da Barreto Então se você fosse no CEMEC E no Cruzeiro Não tinha E eu acho que isso Acaba sendo injusto Principalmente para as pessoas daqui Que às vezes É considerado como pessoas Que precisam de ajuda financeira Essas coisas Não poderiam ter essa opção E o segundo ponto É para a linha didática também Porque assim Quando Não digo que isso é Com todo o voluntariado É uma coisa Que está propenso A acontecer mais para eles Por exemplo Você precisa chamar a atenção do Leandro hoje E falar assim Leandro Olha eu não quero mais que você faça X coisa E pronto Mesmo que eu seja mais grosseiro com ele Erradamente Ele tem um contrato Para cumprir comigo Se o voluntário não gostar do que eu falei Ele vai embora E pronto E eu acho que as pessoas Você entendeu No seu ponto de vista Que fica uma relação Mais profissional É Não só por isso Porque eu quero também Que as pessoas Que estavam trabalhando Com o voluntariado Não só E essas pessoas Existe a possibilidade De serem contratadas E estiverem dentro De uma condição Profissional Sim Inclusive Nós estamos sempre Olhando e monitorando As redes sociais E vendo os trabalhos Que as pessoas fazem Para que a gente possa Colocar dentro Do nosso quadro É que tem dois pontos Que dificultam isso Primeiro Que quem está trabalhando Com a gente Graças a Deus Não fica saindo o tempo inteiro Então a gente tem Um quadro mais fechado Nós temos um limite de horas Que nós precisamos respeitar E a gente vem ampliando Hoje eu estou me dedicando Mais aos professores Porque como a gente Não pode aumentar O preço da hora A aula dos professores A gente tenta aumentar Um pouco do salário deles Aumentando a quantidade de horas Porque eles trabalham Com humoristas Tem carteira registrada Tudo certinho Mas eles ganham Em cima das horas trabalhadas E aí Mas a gente está sempre Monitorando as redes E quando é necessário É por óbvio Que a gente procura Pessoas que já tem uma experiência E o voluntariado É uma experiência Marcante para a gente Legal Vamos fechar Eu quero agradecer demais Deixa eu agradecer aqui Está do lado do Zé Fernando O garoto Laércio Carlos Estefanini Obrigado Laércio Depois que você cantou a música Sucesso para você Se pretende seguir a carreira musical Ou o que você quer ser na vida Jogador de futebol Não Eu quero ser Guitarrista De uma banda internacional De rock Quer ser? Guitarrista? Guitarrista de uma banda Internacional de rock Uma banda internacional De rock É isso aí Legal É isso aí Batalhar isso aí Professor Maicon Muito obrigado Venha sempre até se esclarecer Nessas dúvidas Entendeu? Isso é muito legal Quero agradecer aqui Obrigado Vem outras vezes Vamos trazer outros alunos aqui Se eu convidar A gente se põe à disposição de vocês É legal A gente ter esse espaço aqui As pessoas estão acompanhando Depois vai dar comentário Nas redes aí Deixa eu agradecer aqui Ao professor Leandro Ost Obrigado professor Eu agradeço a oportunidade De estar aqui com o pessoal Muito obrigado E você vai cantar Vamos cantar uma saideira O Danilo Lima Você que é o cantor aí Acertei esse nome agora Obrigado pela participação E você vai cantar uma saideira Vamos sim O que você cantaria? Nós vamos cantar o Legião agora Legião? A qual do Legião? Pais e Filhos Pais e Filhos É aquela Meu filho vai ter o nome de santo É É legal Legião Urbana é impressionante O sucesso E uma coisa que a gente falou De músicas Cumpridas Letras cumpridas E o pessoal guarda É uma coisa assim Impressionante Aquele CD que ele fez Com músicas italianas Também foi uma coisa assim Impressionante A banda Legião Urbana Está se apresentando Opa Depois a gente vai Depois é o horário do tempo A Legião tem uma banda Que está se apresentando Não sei se são os mesmos Integrantes O Bonfá A turma Tem alguns Sim Eu acho que os direitos Tem com o filho Do Renato Russo Estava tendo até uma briga Alguma coisa assim Nesse sentido Mas é muito legal E professor Obrigado Você foi o que menos falou Rafael Está bom Chegou tarde Chegou cedo Já ganhou vários alunos A matrícula dele Está garantida Viu Zé Fernando O Mazeta fez uma sugestão De toda sexta-feira No programa Que seja indicado Uma série Ou um filme Para o pessoal Curtir no final de semana Toda Posso fazer O que se indica o filme Para esse fim de semana Aladim Eu não sei O que está passando Os Vingadores Está impressionante Tem que preparar Sexta-feira que vem Eu preparo E faço alguma indicação Com muito prazer E os nossos internautas Que mandem sugestão Também Se precisar A gente vê uma crítica boa E traz aqui Não que eu vá fazer Mas eu acho De algum autor E o que vão cantar Então para finalizar E vamos fazer o seguinte A hora que eles acabarem De cantar aqui Ele vai soltar um videozinho De uma entrevista Que a gente fez ontem Lá no Centro Cultural Brasital O grupo de Choro Seresta e Serenata De São Roque Não sei se vocês conhecem Lá do Já tocou lá Com o Zé do Nino No Bidi O Carlão é daqui de Mairim Que não O Carlão Leme Toda hora Liga É Depois quando eu faço isso Você fica bravo É Fica bravo É E o Chaco Tocou com eles também Opa Cadê o microfone Toda sexta Agora eu estou tocando Em outro projeto Mas eu toquei Muitos anos com eles lá Legal E eles fizeram Uma homenagem Ontem Porque ontem Foi o Dia do Celesteiro Dia Municipal do Celesteiro No dia que nasceu Silvio Caldas Nasceu 23 de maio De 1908 E como ele morreu em 98 O Zé Fernandes falou 90 anos Ele nasceu em março Mas ele morreu Ele não chegou a completar 90 Ele tinha 89 ainda Viu Zé? Não, mas aí foi erro Da cegonha Não o meu Ela que entregou errado Ela que errou Ela que errou E depois a gente vai colocar Ele não fizeram homenagem Ao Zé do Nino E uma homenagem em memória Ao nosso querido Toninho Borba Que era realmente Um músico fantástico Então manda bala A hora que vocês acabaram A gente cola o vídeo aí Tá bom? Vamos fechar então Com Legião Urbana Pais e Filhos Pais e Filhos Vamos lá Manda bala Vai entrar também? Ah não? Canta também Laércio Estátuas e cofres E paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou Da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui Com você Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar as pessoas Se não houvesse a boia Se não houvesse a boia Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Me explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar as pessoas Como se não houvesse a boia Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz Que seus pais Não entendem Mas você não entende Seus pais Você culpa seus pais Por tudo Isso é absurdo São crianças Como você O que você vai ser Quando você crescer O que você vai ser Quando você crescer O que você vai ser O grupo de choro Seresta e serenata De São Roque Comemorou nesse dia 23 de maio O dia municipal Do seresteiro Foi uma festa Bem legal Aqui no Centro Cultural Paracital Duas pessoas Foram homenageadas Toninho Borba Que infelizmente Já nos deixou E Cedo Nino Que está aqui Firme, forte E cantando O que você vai ser Que estão E cantando Teclam E cantando Que estão E cantando É o que você vai ser E cantando Pai Dourado Aima Dourado Amém. Amém. Zé Donino, homenageado e cantou, hein? Me viu só? Cantou, quer cantar de novo, Zé? Não, não, eu estou aqui já, eu estou muito emocionado, estou agradecido dessa homenagem nesse dia muito especial, o dia da Seresta, da Serenata, isso é um negócio muito importante para nós, né? Eu tenho uma admiração por esse grupo do Juvenal, da Maria Dinelli, que eles estão conservando uma das coisas mais bonitas, a Serenata, a Seresta, que é uma tradição nossa, é um gesto simples do povo, negócio bem popular e isso é muito importante. E eu ainda, apesar de tudo, estou sendo homenageado, imagine só, mas se querem me homenagear, eu agradeço e estou às ordens de todos, sempre. Esse grupo está completando os sete anos, mas você até lembrou aqui que a Seresta é uma coisa muito antiga na cidade. Demais, demais, muito antiga, era um costume, muito, era o que a gente tinha, era o cinema, terminava o cinema, a gente se encontrava depois nos bares, assim na praça, na matriz, a praça era um lugar maravilhoso e dali saía muitas Serenatas, né? E o que eu sempre lembro é a nossa, a referência, a nossa Serenata de Natal. Eu até cantei a música de Natal aqui, essa música foi o Mário Luiz que fez a letra. Mário Luiz, o ex-prefeito? Mário Luiz que fez a letra e ia com a gente e cantava também o Fádulo, o Mário Luiz, Pascoal Rabequine, Rodolfo Júdica, o irmão, como é, eu esqueço os nomes, é muita gente, era muita gente. Poxa, e o Mário Luiz fez a letra e quem fez a música? A música é uma música tradicional, assim, conhecida, é a música da Apoliana, a música, e ele em cima da música, ele criou essa letra e ela ficou muito linda, né? Eu sabia que o Mário Luiz tinha também esse lado poético. Ele fez, tem uma outra música também que ele passou para o português, traduziu para o português, como é que eu não lembro agora a música, mas é muito bonita. Mário Luiz era uma pessoa perfeita, sabia tudo e era uma pessoa maravilhosa, de bom coração, enérgico, mas de bom coração, amigo de todo mundo. Parabéns por mais essa homenagem, Zé. Obrigado, obrigado. Eu, como Murilo que caçou comigo, que ele que fazia tudo e eu só recebo uma homenagem. Que ele que fazia tudo, eu e Vasco que faziam festa para nós. Mas a vida é assim, né? Uns fazem e os outros ganham. É isso aí. Obrigado. Sônia Gíria, tá meio alto o barulho aqui, mas como é que a senhora acompanha, recebe essa homenagem para o Borba? Como é que a senhora recebeu essa homenagem? Eu fico muito feliz de saber que até hoje, após oito anos do falecimento dele, ainda tem muita gente que lembra e ainda mais vão esquecer da música dele. E a vida dele era música? Era eternamente música. Era de manhã à noite, dormindo, acordado, comendo. Qualquer coisa que ele fazia era música só. Tinha um espaço para a família e tinha um bom espaço para o Corinthians também, né? O Corinthians também, o Corinthians também. Legal. Parabéns por essa homenagem. E o Borba foi um grande companheiro que a gente teve, um grande amigo. Muito obrigada. Eu que digo muito obrigada. Maria Dineri, Dia Municipal do Ceresteiro. E essa homenagem, porque a gente tem algumas datas que são criadas, alguns eventos, que a lei acaba ficando só no papel. E essa é uma lei que está sendo cumprida. A gente, enquanto puder, vai fazer questão de cumprir essa lei, né? Para nós é muito importante porque é um reconhecimento e é uma maneira da gente poder reconhecer os músicos que alguns já se foram, meio antes do combinado, né? Alguns músicos que foram importantes para a nossa cidade, né? Então é uma forma da gente poder homenageá-los também. Então é muito importante a gente poder manter a comemoração desse dia. Você é do Nino, uma homenagem em vida, está sempre com a gente. E o Toninho Borba, que infelizmente já nos deixou, mas você, como música, como maestrina, a importância do Toninho Borba? O Toninho foi realmente um músico excepcional que nós perdemos antes da hora. Toninho era um músico generoso, era uma sumidade, tocava de tudo. Realmente era um músico completo. Então a gente não podia deixar passar a oportunidade de poder homenageá-lo, né? O Borba foi homenageado nesse dia municipal do Ceresteiro. O Borba era fera, né? É um dos melhores músicos que passaram por São Roque. Passou por São Roque, né? Sabia tudo, né? Sabia tudo e eu aprendi muito com ele. Então o Toninho Borba, que foi homenageado nesse dia municipal do Ceresteiro, tem uma ligação com o nome, o surgimento do Haja Fígado. Isso, o conjunto Haja Fígado, né? Que existiu aí na década de 70, 80. Era um conjunto que passaram vários músicos, né? Dentre eles, saudosos Toninho Poeta, Borba, Dito Rocha, que estava aqui tocando, Edson, Léo Salvetti. E o Borba morreu no ano anterior, muito próximo do surgimento do bloco. E a gente, entre vários novos na mesa ali, a gente decidiu homenagear ele. Inclusive as filhas dele que estavam aí agora, tudo era irmã dele, a Isa saiu no bloco com a gente. O netinho dele, o Guilherme, saiu tocando e tal. E o primeiro ano do bloco, em 2019, foi um desfile em homenagem ao Borba. E a gente fundou também na época, não vou lembrar o ano, mas acho que 2004. Grupo Sonho e Saudade, que hoje está em todo vapor com o Dimas, grande abraço, Dimas. Com a edição que está por aí também, que era um regional de choro, que foi formado na antiga pizzaria na Fulô. E emociona bastante, que ele foi um grande amigo, embora de frente às idades, que foi um dos maiores amigos que eu tive. E é isso aí. E em termos de futebol, era um papo agradável, né? Porque você é palmeirense e ele era um corintiano fanático. Corintiano roxo, ele não deixava barato não. Time de futebol, escola de samba, que ele não curtia muito. Se ele soubesse disso aqui, do bloco, eu ia apanhar dele, até ele deve puxar meu pé até hoje, porque ele não curtia. Ele falava assim, um dia eu morrer, você não venha me botar em escola de samba, que você está perdido, mas eu não resisti. Fecha os olhos e sonhe. Ao dormir, guarda no teu coração, a lembrança de quem te viu. Teus sonhos e desejos de realidade serão a noite tão feliz. Como é bom viver alegria, levando uma luz que sem igual. Desvícipes vamos pelas ruas, cantando as festas e nada. Desvícipes vamos pelas ruas, cantando as festas e nada. Desvícipes vamos pelas ruas, cantando as festas e nada. Desvícipes vamos pelas ruas, cantando as festas e nada. Desvícipes vamos pelas ruas, cantando as festas e nada. Viva! Viva o Estado! Viva! 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 Viva!